E o meu coração tem volta até que descobriu E o dia, como agora, quando eu morro, se viu E o dia, como agora, quando eu morro, se viu E o meu coração tem volta até que descobriu E o dia, como agora, quando eu morro, se viu Na Tua presença, na Tua presença Tempo nos olhos, reunião e magia Que era vivo assim Que era vivo assim